Obrigada a você que acompanha os canais da Estúdio. Hoje estamos aqui no supermercado Zekim, na sua unidade localizada na Palugana, porque amanhã, quinta-feira, dia 30, é o dia de fecha-mesa aqui no supermercado Zekim. Grandes ofertas pra você fechar o mês de junho economizando. Nós vamos conhecer essas ofertas por meio da Jenny, a gerente aqui do mercado, que vai nos passar quais são as principais promoções válidas no dia de amanhã, dia 30, nas unidades do Zekim. Olá, Jenny. Olá, olá, ouvintes. Tudo certo? Isso aí mesmo. A gente preparou ofertas especiais pra vocês virem até uma das nossas unidades e aproveitá-las. A gente vai estar, então, com arroz do vale a 16,50, vinho da Noé a 18,98, com esse friozinho chegando, né, fazer um saguzinho com creme e mais um outro, um quentão, né? Açúcar alta alegre a 17,95, feijão caldo do dia 5,99, Super indico esse feijão, tá? Por, às vezes, se é uma marca nova, o pessoal, às vezes, fica meio que assim pra comprar. Fiz em casa, super indico e aprovo. Massa Viviana, 2,99, Macarrão instantâneo maratá, 99 centavos, refrigerante charrua, 2 litros, 3,99, café torrado bom de sus, 16,98, imperdível os preços, gente. Isso mesmo, são preços imperdíveis e o melhor, pra você que talvez não conhece o supermercado Zequim, ele está localizado em quatro endereços aqui em Veranópolis, com horários diferenciados. Então, Jenny, pode nos passar esses endereços, esses horários, pro pessoal saber, né, principalmente nesse fecha mês, poder aproveitar, né, adequar a sua rotina pra vir até o mercado, olhar com calma, fazer as suas compras. Isso aí, a gente tem quatro unidades, as unidades da Benjamin Constante, ao lado do Delegacia e do Apenovação, elas ficam abertas das 8h ao meio-dia, das 2h às 7h da noite. Júlio de Castilhos, fica aberta das 8h ao meio-dia, da 1h30 às 7h30. Fala Lugana, fica um horário um pouquinho mais estendido, pra quem chega mais tarde do trabalho, um pouquinho mais corrido, né. Então, é das 8h ao meio-dia, da 1h30 às 20h. Reforçando também que todas as lojas abrem no domingo de manhã. Então, é de segunda a domingo, todos abrem na parte da manhã. Da tarde, a gente abre a Júlio de Castilhos, das 4h às 8h da noite. Então, podemos ver que os horários são amplos e também são diversas as unidades espalhadas aqui pela cidade de Veranópolis, pra você aproveitar e encontrar a unidade mais próxima, mais cômoda, pra aproveitar essas ofertas do fecha mês, encerrando o mês de junho, com muitas economias. Como vocês viram, são em variados setores, mas além destes que a Jenny passou, tem outras ofertas ainda. Então, realmente, né, Jenny, o convite é pro pessoal vir até o mercado e aproveitar esse dia. Isso aí. Também vai ter, no setor do hortifruti, açougue, padaria. No açougue vai ter carne, que eu esqueci de passar a anterior, né, vai ter chuleta suína 14,95, costela suína, tatu bovinho. Padaria vai ter cuca quentinha saindo logo à primeira hora da tarde, de manhã. Na hortifruti, cebola, cenoura, pra quem gosta de aproveitar. Batata doce, assada, sendo quentinha também. Só vir e aproveitar. Então, ficou esse convite pra vir até os supermercados aqui, em qualidade e preço baixo, e você encontrar aqui.